Meu nome é Pedro Pereira, eu sou da célula do PCO aqui de São Paulo, de Adema. Estamos aqui no Jardim Miriam e estou aqui para repudiar o ataque que aconteceu do Supremo Tribunal Federal, do STF, que tem que acabar, não é eleito pelo povo, contra o PCO, censurando as redes do partido, num processo totalmente fraudulento, que ninguém tem acesso, que é uma coisa totalmente constitucional e absurda. E em defesa, lógico, dos direitos dos trabalhadores, da classe operária, nós estamos organizando uma campanha nacional, também para o fim do STF, mas para que também se acabe o inquérito, e que seria a derrota do golpe que vem desde 2012 contra os trabalhadores. Então a gente está tirando milhões de materiais, indo para as ruas de todas as capitais e cidades do país, e até fora, internacionalmente, na Europa, na América, nos Estados Unidos, contra o golpe, contra o imperialismo e contra a direita golpista.